Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a co-apresentação de Frank Valverde. Na pauta do programa de hoje, a CPI da Covid. No dia 13 de abril, após a determinação do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, oficializou a criação da CPI da Covid-19, em resposta a requerimentos apresentados por senadores para investigar ações e omissões da gestão do presidente Jair Bolsonaro na pandemia, além do papel dos governadores. Para refletir sobre o assunto, nós recebemos Aldo Fornazieri, professor e cientista político da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Cláudio Couto, doutor em Ciências Políticas pela USP e professor da FGV São Paulo. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Grelli, direto de Nova Iorque. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, com a Isabela Aures. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Aldo. Bom dia, Cláudio. Bom dia a vocês que estão em sintonia com o Brasil Cidadão. O seu destaque da semana. O que mais aconteceu deve acontecer nesta semana? Para ficar dentro até do tema do programa, o destaque que eu quero dar é com relação à CPI. A CPI agora, hoje, na terça-feira, vai receber, tudo indica, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele já foi um mês atrás, no dia 6 de maio, mas ele volta agora. E agora, eu acho que a CPI está muito mais bem preparada, com toda a informação que ela conseguiu. E ele vai ser questionado de uma série de coisas que não foram feitas durante este ano e meio de pandemia, podemos dizer já que está caminhando para isso. quase meio milhão de mortos e, além disso, tem um dado novo, a questão da Copa América. A Argentina não quis realizar a Copa América, a Colômbia se recusou também e o governo Bolsonaro, de braços abertos, mais uma do governo Bolsonaro, resolve receber a Copa América. E a coisa está, o ciclo está armado aí, né? O ministro, com certeza, vai ser questionado o que está sendo feito para proteger as delegações que possivelmente virão para cá e a própria população brasileira, porque a entrada de setores externos poderá, juntamente, trazer outras cepas da Covid-19. E nós já temos praticamente meio milhão de mortos, né? E isso poderá aumentar mais ainda, em função da Copa América e, principalmente, em função da má administração do governo Bolsonaro nessa situação toda. Esse é o meu destaque, Joel Scala. Bom dia, Aldo. Seja muito bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Cláudio e aos ouvintes. Sua expectativa em relação a essa CPI? Nós sabemos que ela está já produzindo alguns desgastes ao governo federal, mas ainda há dúvidas, apesar de que existem parlamentares tentando dar algum sentido à pandemia. Eu quero ver, inicialmente, Aldo, a sua visão a respeito dos trabalhos da CPI. Bom, eu acho que eu defendi a CPI há bastante tempo. Penso que a CPI é fundamental, né? Mas quanto aos trabalhos, eu vejo um certo despreparo dos senadores quanto à técnica de perguntas, né? Existem muitas perguntas repetitivas e pouca eficácia na extração de informações relevantes quanto aos questionados. Eu tenho essa avaliação. Agora, independentemente disso, eu acho que a CPI é fundamental porque, no mínimo, no mínimo, ali sai um histórico. Um histórico que, em parte, é conhecido publicamente, mas eu penso que é um histórico importante para o futuro da democracia e importante para balizar uma nova legislação para enfrentar problemas que podem vir novamente no futuro e a gente não pode incorrer novamente nos erros do presente. Eu acho que as autoridades que foram enfrentar novas pandemias, eu acho que a gente vai viver uma era de pandemias, elas terão que ser penalizadas gravemente se incorrerem nos erros que estão sendo cometidos pelo atual governo. Então, eu acho que vai ficar um registro histórico e o que, no mínimo, o que se deve extrair daí é uma legislação para balizar novas situações que podem vir no futuro. Bom dia, Claudio Couto. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Prazer estar aqui com você, prazer estar com o Franklin e com o Aldo, que é meu amigo há algumas décadas. Além desse registro histórico, o que nós podemos esperar dessa CPI do ponto de vista político, por exemplo? Olha, eu acho que essa CPI, primeiro, ela tem a capacidade de produzir um imenso desgaste para esse governo, né? E um desgaste, vamos dizer, quase que diário, né? A cada nova sessão da CPI aparecem mais elementos, não só para elucidar coisas que a gente até já sabia em parte, mas que começa a saber um pouco melhor sobre elas. E eu entendo que os depoimentos que ocorreram até agora tiveram essa capacidade, né? De produzir uma elucidação de alguns aspectos da incúria do governo Bolsonaro no tratamento da pandemia, que até esse momento a gente entendia que havia, mas não conhecia os detalhes. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo é produzir uma narrativa alternativa, aquela do governo, né? E esse é um governo que se baseia muito na produção de narrativas, né? Na produção do que ele chama até de fatos alternativos, né? Uma verdade alternativa. A gente poderia dizer que é isso. E a CPI é capaz de conduzir uma contranarrativa, essa narrativa falaciosa do governo. Então, eu acho que ela tem essa capacidade. E como o Aldo apontou aí antes de mim, também o de documentar essas coisas, né? Produzir não só um documento histórico, mas formaliza todos os problemas que o governo produziu durante esse período de uma forma até um... Isso não apenas como um entendimento geral, como uma noção fluida do que acontece, mas como algo documentado que pode, inclusive, produzir ações no campo judicial, tanto dentro do Brasil, como, inclusive, em tribunais internacionais, onde esse governo e os seus membros podem ser julgados por crimes contra a humanidade. Em dois dias de depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito, tendo acesso a um habeas corpus do STF, o ex-ministro da Saúde, o general da ativa Eduardo Pazuello, deu declarações marcadas por contradições na tentativa de blindar o presidente Jair Bolsonaro. Ao longo do seu depoimento, o Pazuello mentiu ao menos quatro em quatro oportunidades sobre sua gestão na pandemia. Ele disse, por exemplo, que nunca recebeu ordens para não comprar a vacina Cronavac, apesar de vídeo público de Bolsonaro afirmando o contrário. E do então ministro também ter dito quem manda e o outro obedece sobre a compra do imunizante chinês. Vale destacar que a gestão do ministro em meio ao colapso da saúde em Manaus, no Amazonas, foi um dos fatores motivadores da instalação da comissão. Aldo, integrantes e ex-integrantes do governo federal, do alto escalão, foram à CPI, mas mentiram. Se contrariando até declarações que já tinham sido dadas e comportamentos que eles tiveram durante a primeira etapa da pandemia. Nesse aspecto, é possível criminalizar essas pessoas? Quer dizer, a CPI é algo oficial do Senado Federal. Mas a gente já observou que já pelo menos três integrantes do governo federal do Rio de Janeiro escalão e mentiram. Bom, pela legislação é possível criminalizar. Inclusive, houve ameaça de prisões. Eu acho que foi correto o presidente Aziz não determinar a prisão porque eu penso que criaria todo um tumulto, todo um problema. se eu não me engano, foi em relação ao Araújo, que foi ameaçado de prisão. O Ernesto Araújo que foi chanceler. Um deles, mas veja o seguinte, todos os integrantes... se eu não me engano, se eu não me engano, o secretário também de comunicação, também foi. Exato. Então, veja o seguinte, o Fábio, o Ernesto Araújo e o general Pazuello, eles mentiram sistematicamente. Eu não me surpreendi. Por que eu não me surpreendi? Porque o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles se constroem em cima da mentira. E até, quer dizer, veja o seguinte, se você quisesse fazer uma conexão do bolsonarismo com o nazismo e com o próprio trumpismo, esse é um dos elementos. A mentira sistemática como um método de fazer política. Não há outra saída, porque esses fatos alternativos, essa verdade paralela que o Cláudio mencionou, ela é construída em cima de mentira. A campanha do Bolsonaro foi uma campanha mentirosa, o governo é um governo mentiroso e a maioria dos integrantes do governo são mentirosos. E o bolsonarismo é uma organização mentirosa, contrária à democracia e eu diria que até beirando o terrorismo. Por que? Eu acho que esse ponto, inclusive, tanto os democratas quanto a esquerda negligenciam, que é a sistemática ameaça de mortes que grupos bolsonaristas proferem contra pessoas, contra jornalistas, contra inimigos e assim por diante. Nós, a democracia, não pode aceitar a política da ameaça de morte, porque em qualquer outro lugar do mundo isso seria classificado como terrorismo. Então, eu entendo que eles fazem terrorismo político e usam a mentira sistemática como tentativa de negar uma realidade evidente para criar uma realidade manipulada e falsa. Claudio, você entende que o campo progressista do país, conhecido como esquerda, está cometendo um equívoco político em relação à CPI da Covid-19? Mas o equívoco por quê, Joel? O que você está pensando? A posição que eles estão tomando, as declarações desse campo progressista em relação à CPI. Parte deles com um certo desdém, dizendo na grande prensa que ela não vai chegar a lugar nenhum. Outros, encarando aquilo como um palanque político e não se atentando para a importância de uma CPI nesse momento que a nossa democracia corre risco. Olha, eu não acredito que essa seja uma posição inclusive predominante nesse que a gente pode chamar de campo progressista. Até pode haver realmente quem ache isso, mas não acho que é uma posição predominante. Eu entendo até pela participação que, por exemplo, os partidos de oposição ao governo, inclusive os partidos da esquerda, centro-esquerda, têm tido nessa CPI. Há uma posição de que a CPI é, sim, importante. É claro que a CPI não é um tribunal, ela não tem a capacidade de julgar aquelas pessoas que ali comparecem, mas ela produz um documento que tem valor legal e que pode depois ser utilizado no âmbito judicial. E aí ela não vai necessariamente não dar em nada. Ela pode dar em efeitos importantes judicialmente, mas o judicial não é o único âmbito. Outro âmbito importante é o âmbito político mesmo, diretamente político. O fato da CPI produzir desgaste a esse governo, elucidar para a sociedade o que realmente aconteceu e permitir que os crimes que esse governo cometeu sejam sabidos e que isso possa ser sancionado não só judicialmente, mas eleitoralmente também, isso tudo é muito importante. Então, acho que se alguém está achando que a CPI é desimportante, está errado, está equivocado, não entendeu o processo político naquilo que ele tem na sua interesa. Eu acho que, na verdade, ela não vai resolver todos os nossos problemas e ela não é o elemento, vamos dizer, a bala de prata que vai solucionar a questão da superação do autoritarismo bolsonaresco, mas ela é um instrumento importante nesse processo e aí acho que não só valorizar a CPI, mas utilizar os subsídios que ela produz na luta política é um fator fundamental na defesa da democracia no Brasil. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor com a reportagem. A Covid-19 não acabou, é preciso manter medidas de prevenção de zaopas. A Mônica Gleili é de Nova Iorque, tem as informações. A crise da Covid-19 na Índia tem dificultado o combate à pandemia em países da América Latina e do Caribe, beneficiados pela parceria COVAX, que distribui vacinas contra o novo coronavírus a mais de 140 nações em todo o mundo. Nessa entrevista à ONU News de Washington, o vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa afirmou que a entrega das doses do mecanismo COVAX, liderado pelas Nações Unidas, está sendo prejudicada pela interrupção na produção de imunizantes do país asiático. Barbosa lembrou que a vacina é fundamental para ajudar na redução das taxas de morte e de internações. E citou o caso de países que começaram a inocular primeiro, como o Reino Unido, que conseguiu reverter a curva ascendente de contaminações. Em 1º de junho, o país registrou zero número de mortes pela pandemia desde março de 2020. O vice-diretor-geral da OPAS disse que a vacina somente não basta. E as medidas de prevenção precisam continuar, como distanciamento social, higienização e máscaras. Para Jarbas Barbosa, a população não deve baixar a guarda. Nossa grande preocupação é que primeiro as pessoas não pensem que a pandemia acabou ou que vai acabar em um mês. Que elas achem que o começo da vacinação vai, por um passe de mágica, interromper a transmissão. Isso não é verdade. Nós vemos que mesmo países que já avançaram bastante com a vacinação enfrentam recrudescimento, novas ondas, porque onde existe a transmissão e o vírus está em praticamente todos os países do mundo hoje, quando as medidas de contenção são afrouxadas e as pessoas passam a deixar de usar máscaras, frequentar lugares fechados, aglomerações, se movimentar, inevitavelmente há um novo recrudescimento, cresce o número de casos e com isso mais casos graves começam a ser produzidos, o que desafia os sistemas de saúde, muitas vezes ultrapassa a capacidade dos leitos de UTI, dos respiradores mecânicos e nós tivemos já em alguns países da América Latina crises pela falta de acesso das pessoas quando há esse crescimento exagerado da transmissão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, nesse 2 de junho, a Covid-19 já havia matado mais de 3 milhões e meio de pessoas no mundo em mais de 170 milhões e 800 mil casos confirmados. Até agora foram distribuídas mais de 1 bilhão e meio de doses da vacina em todo o globo. Da ONU News em Nova Iorque, Mônica Grayley. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro C2. Estamos falando sobre a CPI da Covid com Aldo Fornazielli, cientista política e professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Cláudio Couto, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo e professor da FGV. Franklin, esse recado desta matéria da ONU é direto para o nosso país, né? Nós somos um dos países da América Latina que afrouxamos as medidas de prevenção e, claro, somente 10% da população brasileira, pouco mais de 10%, está vacinada. É verdade, Joel. E, em contrapartida, os leitos das UTIs cada vez mais lotados, né? Acho que é um contrassenso do governo e dos governos estaduais também em afrouxar o combate à pandemia na questão do isolamento e que é fundamental. Você só vai vencer isso com isolamento e vacina. A partir do momento que não estiver vacinado, aí você consegue abrir, assim mesmo com cuidados, né? Assim mesmo com cuidados porque não é 100% também de imunização a vacina, né? Mesmo as pessoas vacinadas, algumas ainda serão contaminadas também. Joel, eu quero aproveitar que você me chamou e falar para todos e todas que nos acompanham que nós temos um canal aberto que é através do WhatsApp. Nós temos um número no qual todos e todas podem enviar suas sugestões, suas críticas, enfim, se manifestar conosco do Observatório do Terceiro Setor. Vou dizer o número para vocês e peço que vocês anotem se quiserem enviar algum material aqui para nós. 11, prefixo aqui de São Paulo, 11-98851-2317. Vou repetir, 11-98851-2317. Joel, nós do Observatório do Terceiro Setor costumamos fazer enquetes para cada um dos programas que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual. E para esta semana, para este programa que nós estamos realizando aqui agora, nós fizemos duas enquetes. A primeira pergunta é o seguinte, você acha que o presidente deve ser convocado para a CPI da pandemia? Apesar disso não ser possível, mas mostra um pouco o espírito da população. 91% disseram que sim, que gostariam de ver o presidente sentado na CPI prestando esclarecimentos. Isso não vai acontecer, mas enfim, mostra o espírito Se bem que há um pedido do senador Rodolfo Rodrigues para que ele seja convocado. Ainda não foi votado internamente na CPI. Mas isso eu acho difícil porque pela legislação ele teria como escapar. Enfim, o que pode ser votado é impeachment dele. Aí sim, em função do que a CPI chegue a apresentar, apresentar o pedido de impeachment e iniciar um impeachment. Isso sim. Agora ele para ir para a CPI só se ele quiser. Caso contrário, isso acho dificilmente acontece. E a nossa outra enquete perguntou o seguinte, Você acredita que a CPI da pandemia vai gerar punições aos envolvidos nos crimes confirmados pela comissão? E só 33% acredita que sim. Ou seja, a população brasileira em função das CPIs anteriores que terminaram em pizza, começam a sentir um certo cheiro de orégano e mussarela no ar. Mas enfim, vamos aguardar e esperar que isso seja só uma sensação errada da população e que realmente chegue à punição aos responsáveis. E encerrando, gostaria de levantar uma questão tanto para o Aldo como para o Cláudio. Muitas pessoas têm criticado a CPI porque dizem que está servindo de palco para o negacionismo. E citam dois exemplos. O exemplo da Mayra Pinheiro, conhecida por alguns, com alcunha de capitã cloroquina. enfim, Mayra Pinheiro, a médica Mayra Pinheiro que é pediatra e outra médica que é a Nise Yamaguchi, isso tem o Paulo Pazuello, que são pessoas que foram à CPI e que acabaram usando aquilo como palco para o negacionismo. Gostaria de ouvir o Aldo e o Cláudio o que eles acham dessa afirmação que a CPI tem servido muito mais para palco para os negacionistas do que efetivamente chegar aos culpados desta crise que nós estamos vivendo com quase meio milhão de mortos vítimas da Covid-19. Bom, veja o seguinte, eu acho que as pessoas que apontam para isso em certo sentido elas têm razão. Eu acho que no Brasil existe uma coisa esquisita que em certo sentido a imprensa, os democratas, a esquerda contribuem para naturalizar as loucuras ideológicas dos negacionistas e a antidemocracia e a ameaça de violência contra as pessoas que são intoleráveis. Em outros países que essas pessoas haveria um movimento para tirar essas pessoas da vida política. Eu penso que um grupo político que é contra a democracia ele não pode se valer da democracia para destruí-lo. Por exemplo, na Alemanha existe uma lei anti-nazismo. E no Brasil é proibido o nazismo também, né? Pois é, mas ninguém faz nada. Então, por que a imprensa não fala que ameaça de morte contra a pessoa é terrorismo? Se fosse uma organização de esquerda que fizesse isso, eu não tenho a menor dúvida que seriam chamadas de terrorismo. E a própria esquerda ela é leniente com esse tipo de prática, esse tipo de postura. Ela deveria exigir que no mínimo o Congresso investigasse isso. E uma outra coisa que é espantosa quer dizer é que a esquerda brasileira no Congresso ela terceirizou o combate ao bolsonarismo para o STF. Veja o seguinte, quer dizer, agora tem esses deputados que foram denunciados ali, investigados pela Polícia Federal como incentivadores de atos antidemocráticos. por que que não se propõe que eles sejam e parece que a PGR que é uma PGR bolsonarista uma vergonha completa e ninguém fala sobre isso ela mandou arquivar o processo. Por que que os deputados democratas e de esquerda não propõem uma investigação pela comissão de ética desses deputados que incentivam atos antidemocráticos. E é inconcebível que negacionistas senadores negacionistas façam demagogia numa CPI. Alguém teria que envergonhá-los na CPI. Claro que tem o senador Otto e muitas vezes o Aziz e um que outro mas eu vejo pouca contundência. Eu acho que eles deveriam alguém deveria pedir para eles se calarem na CPI e não agredirem o povo a saúde do povo com mentiras com falsidades e assim por diante. Eu vejo uma política criminosa que não está sendo enfrentada com a devida indignação que os democratas deveriam ter com tudo que está acontecendo. Claro. Olha, eu acho o seguinte, é inevitável que numa CPI como essa quando se chama para depor aqueles que defenderam absurdos como tratamento precoce, como a não compra de vacinas, todas essas teorias conspiratórias da política sanitária que o governo Bolsonaro apoiou e nas quais ele se baseou, é inevitável que elas vão acabar em um momento ou outro ou até a maior parte do tempo dizendo esses mesmos absurdos ali. Embora isso possa ser percebido como um palanque para essas teorias negacionistas, eu acho que isso tem um outro efeito que é muito importante no caso da CPI, que é o quê? É mostrar que essa era efetivamente a política seguida por essas pessoas e por esse governo. Então, como a CPI precisa produzir provas, produzir evidências de que o que esse governo fez foi seguir uma política homicida, eu não vou nem dizer suicida, porque não são eles só que estão morrendo, são os outros que estão morrendo. Quando essas pessoas vão ali e reafirmam a sua crença nessa política, defendem essa política, elas estão, na realidade, produzindo provas contra si mesmas. É um pouco a mesma coisa daquilo que a gente falava antes da questão das mentiras. Quando vão lá e mentem sistematicamente, não precisa ser preso ali na hora, nem acho que seria produtivo, o próprio Aldo apontou isso, seria contraproducente prender alguém, na CPI causaria mais tumulto do que resolver o problema, até porque seria uma prisão provisória, isso não ia produzir grandes efeitos. Agora, uma vez que isso é formalizado, que a mentira fique evidenciada, depois essas pessoas podem responder por elas. Então, na verdade, eu acho que, como a CPI tem essa finalidade básica de explicitar o que realmente foi feito, eu acho que esse custo de algum tipo de propaganda que essas pessoas acabam fazendo ali, ele é um custo inevitável, inescapável. E por isso, acho até que tem um ganho aí. O ganho é o quê? É dar corda para esses negacionistas se enforcarem, para eles mostrarem cada vez mais o quanto acreditaram nisso, fizeram com que o governo seguisse essa linha e mais, toda essa propaganda negacionista já foi feita ao longo de meses pelo presidente Bolsonaro, por outros membros do governo, os vídeos, as postagens de internet, estão todos aí disponíveis para quem quiser ver. Então, eu não acho que isso seja nenhum dano adicional. Agora, entendo que é evidente que os membros da CPI que não são governistas têm muitas vezes que se preparar melhor. Eles ali ficam desarvorados diante de certas posições que essas pessoas defendem e falham na hora de apontar o erro delas, a contradição delas. E não é interrompendo a fala, por exemplo, da Nisi Amaguchi, como se fez, que vai se produzir esse efeito. Na verdade, deixando ela falar e depois apontando o erro daquela fala, apontando o perigo que aquilo representa para a sociedade brasileira. Acho que, então, o que tem faltado aí é um comportamento melhor, pelo menos dos membros titulares da CPI. Acho que até alguns dos suplentes, o Rogério Carvalho, o senador Alessandro Vieira, esses aí têm até se saído melhor agora. O senador Contarato. É curioso que os suplentes, muitas vezes, têm tido uma performance melhor na CPI em apontar essas contradições, até mesmo do que os membros titulares da comissão. Aldo, pelos depoimentos já realizados, há elementos para responsabilizar o governo federal por um crime sanitário contra a população brasileira? Eu entendo que sim. Quer dizer, eu acho que é evidente, quer dizer, é uma história evidente. A CPI, ela está fazendo um roteiro e um histórico de fatos conhecidos e indesmentíveis, porque são documentados. As conversas do Bolsonaro são documentadas e assim por diante. Então, eu acho que a CPI, no mínimo, tem que encaminhar uma responsabilização criminal de todos os crimes que foram cometidos. Eu, por outro lado, não acredito que a CPI vá desembocar num impeachment, ao menos nesse momento, porque para fazer um impeachment, em primeiro lugar, teria que ter uma vontade significativa dos partidos. Eu não vejo os partidos com muita vontade, principalmente os partidos do centro, chamado centro, centro democrático, e nem mesmo o PT, eu acredito, que tenha vontade de fazer um impeachment, embora o partido, membros do partido tenham subscrito pedidos de impeachment e assim por diante. Porque para haver um impeachment, eu acho que ainda não tem condições políticas, evidentemente que o dia 29 de maio foi significativo, mas teria que ter um movimento de massas muito maior do que está tendo, isso em primeiro lugar. Se nós fizermos um comparativo com o momento atual com o impeachment da Dilma, por exemplo, no impeachment da Dilma, teve um índice de 68% a 70%, chegou a 70%, mas na véspera do impeachment, 68% da população queria um impeachment. Agora, se não me engano, são 49%. A Dilma tinha 13% de avaliação na véspera. O Bolsonaro ainda tem 24%, 25% então e na época da Dilma teve manifestações de massa muito mais robustas. Então, eu acho que pode-se caminhar para uma situação em que essa condição do impeachment politicamente ela se coloque. Mas no momento eu não vejo. Então, muita gente cobra ou cobrou Rodrigo Maia e cobra até o atual presidente da Câmara. Por que que não põe em discussão os processos de impeachment? Eu acho que não é o momento. Imagina o Rodrigo Maia. Não tinha nenhum ambiente para fazer o impeachment e nesse momento também não. Então, quem quer o impeachment tem que criar as condições. É isso que tem que ser cobrado da esquerda. Não dá para fazer a política das lives para mostrar a biblioteca e a improdutividade política como a esquerda fez até agora. quem convocou as manifestações. Eu sempre defendi manifestações. O ano passado eu fui na manifestação das torcidas lá no Largo da Batata. Eu acho que o fato de existir uma pandemia não impede a necessidade de manifestações para confrontar um governo de morte. Então, se quiser o impeachment, tem que buscar o impeachment e não simplesmente ter uma política parlamentar que só pela política parlamentar não produz resultados efetivos contra um governo que é um governo criminoso. Cláudio, acabamos de ouvir o Aldo, não há condições na correlação de forças atualmente de falar se impeachment. Então, tem que se começar com fatos concretos. O governo federal cometeu um crime contra a vida durante esta pandemia? Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Quando, por exemplo, só para pegar uma manchete dessa segunda-feira aí da Folha de São Paulo, o governo deixa de comprar as vacinas da Pfizer pela metade do preço, porque elas lhe foram oferecidas ano passado pela metade do preço do que pagavam os Estados Unidos, do que pagavam os países europeus, e ao deixar de comprar a vacina deixa de imunizar uma grande parcela da sua população, pessoas que não foram vacinadas e morreram por incúria do governo, além de todas as outras coisas, da negação de comprar a vacina do Butantan, do boicote, da sabotagem, até acho que esse é o termo mais adequado, as medidas de isolamento social, que são medidas necessárias num contexto como esse, enfim, tudo isso produziu mortes, esse é um governo morticida, ou até para usar um termo que apareceu recentemente, vi o pessoal da revista Piauí usando aí no último episódio do Ford Terezina, é um governo pandemicida, ou seja, ele usou a pandemia para matar pessoas, e é isso, é por isso que se fala às vezes em genocídio, se fala em crime contra a humanidade, então não tenha a menor dúvida de que os crimes foram cometidos e a CPI os está explicitando. Agora, por quanto tempo a gente vai suportar essa situação? É claro que o afastamento do presidente da república é necessário num momento como esse, o problema é que, como o Aldo já apontou, não existe ainda um apoio suficiente na sociedade para produzir condições práticas para o impeachment, agora, isso é um apoio que pode ser construído, e é claro que para ele ser construído é preciso que haja esse tipo de mobilização, que as pessoas se manifestem, que as pessoas vão à rua, mas é preciso também construir uma saída. Se o presidente Bolsonaro é impedido, quem é que assume no lugar dele? O Mourão. E o Mourão sinalizou de uma forma aceitável para o resto da sociedade, do sistema político, que ele pode ser um substituto crível para o Bolsonaro, um substituto minimamente confiável, eu não creio que tenha sinalizado. E não tem impeachment sem que haja acordo com o vice. Isso aconteceu lá atrás quando houve o impeachment do Collor e o Itamar fechou um acordo com os setores da oposição que patrocinaram o impeachment e houve isso no impeachment da Dilma, para além dessas questões corretas que o Aldo apontou da popularidade da Dilma naquele período, havia também o fato de que o Temer negociou com a oposição à presidente Dilma naquele momento e até mesmo com a base do governo que com ela rompia naquele momento, condições para produzir a substituição. O Mourão não produziu isso até agora, ele precisaria produzir. E precisaria produzir isso, inclusive, também numa outra direção que me parece que se torna cada vez mais séria, que é a relação civis-militares. Será que o Mourão assumindo muda a relação desse governo com os militares ou vai continuar sendo essa relação de contubernio, de mistura entre o mundo civil e o mundo militar, de captura do governo pela corporação militar, inclusive, para os seus próprios interesses, para ganhos pecuniários, para melhorias de carreira, enquanto o resto da sociedade sangra, e, para, claro, manter a sociedade brasileira sob uma chantagem de ameaça sob as armas que o próprio Estado entrega para as forças armadas e para as forças policiais. O Mourão precisaria também sinalizar que seria capaz de produzir uma transição dessa natureza. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram, Instagram, arroba Observatório 3 Setor, no Facebook, é facebook.com barra Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros, como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir as lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 Setor em numeral e acompanhar as nossas lives, como disse, todas as quintas-feiras. Repetindo o nosso endereço, Observatório 3 Numeral Setor. Agora nós vamos com as notícias e destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Olá, Isabela, bom dia. Bom dia, Joel, bom dia, Frank, bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias de destaque do nosso portal. A primeira delas é sobre a Copa América, que ocorrerá em locais onde a ocupação de UTIs passa de 85%. A Comembol anunciou no dia 31 de maio que a Copa América 2021 será realizada no Brasil depois que a Argentina e a Colômbia desistiram de sediar o evento. Outra notícia aponta que em 10 anos o Brasil gastou quase 1 bilhão de reais dos cofres públicos por conta das doenças respiratórias causadas pela fumaça nas queimadas da Amazônia. A afirmação é de um estudo realizado pela Fiocruz e pela Data WF Brasil. Os estados mais afetados pelas queimadas foram Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amazônia e Acre. Para encerrar, temos a notícia de que garimpeiros deram tiros e ataram fogo na casa da líder indígena Maria Leuza da aldeia Mundo Puruna Pará. O ataque é uma represália a uma mega-operação coordenada pela Polícia Federal contra a mineração ilegal. Ela também está sendo vítima de diversas ameaças de morte por posicionar contra o garimpo, sendo que ela já teve que sair algumas vezes da região para se proteger. Esses são os destaques da semana, mas para outras informações acesse nosso portal observatório3setor.org.br Obrigado pelas informações, Isabela, e você volta na próxima semana. Até lá. Documentos da Casa Civil da Presidência da República entregues à CPI da Covid-19 mostram pessoas apontadas como integrantes de um Ministério Paralelo da Saúde, que seria um grupo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro fora da estrutura do Ministério da Saúde. na formulação de ações de combate à pandemia que não são recomendadas pela ciência. De acordo com o documento, foram 24 reuniões que contaram com a participação, entre outros, do vereador Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro, do deputado federal Osmar Terra, do assessor da Presidência da República Tércio Arnaldo e da médica Nisi Yamaguchi. Franklin, nós tivemos um gabinete paralelo funcionando no nosso país, contrariando todo o bom senso. E aí, os resultados são mais de 470 mil mortes e mais de 15 milhões de infectados no país. Nós não chegamos ainda a 11% de vacinados com as duas doses. É um momento muito triste para o Brasil. Sem dúvida, Joel. e acho que em outros países esse gabinete paralelo já teria sido desmontado e as pessoas teriam sido responsabilidades, porque isso, antes de mais nada, é ilegal. Acho que as pessoas elegeram um governo para ter um gabinete oficial e ele tem que dar a cara e se responsabilizar pelo que está fazendo. Para ter um gabinete paralelo que, na verdade, ele só faz uma série de atitudes que são negativas para o país, isso não é admissível. mas, enfim, governo Bolsonaro, tudo é possível. O que a gente vê é uma série de desmandos um atrás do outro. Joel, queria aproveitar e falar para os nossos e pelas nossas ouvintes que nós estamos com uma campanha, que é a campanha Observatório em Movimento, que nós ouvimos especialistas de diversas áreas do conhecimento para falar um pouco sobre esse momento de pandemia que nós estamos vivendo e como viver após pandemia. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. Nós teremos uma outra formatação do mundo. Acho que o uso de máscara, por exemplo, veio para ficar em determinadas épocas do ano, em determinadas situações, em determinados países. Então, é importante ouvir o que os especialistas têm para dizer a respeito dessa nova maneira de você agir nesse mundo que sofreu e está sofrendo a pandemia de Covid-19. Observatório e Movimento você pode conferir pelo site do Observatório www.observatório3setor.org.br O 3 em numeral. E também eu quero dizer que nós do Observatório temos uma nova ferramenta. Chama-se Apoie o Terceiro Setor. É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil que tem projetos em diversas áreas. Se você quer saber mais sobre isso, acesse apoietreissetor.com.br o 3 também em numeral. E nos acompanhe pelas redes sociais como o Joel também disse, tanto no Facebook, no Instagram, assim como no YouTube. E eu queria colocar uma questão. Eu já vi na parede do Cláudio que no outro programa já tinha também. Eu acho que é uma coisa sempre importante. as pessoas sempre procuram criminalizar a política no Brasil. Nesse momento de CPI também a gente percebe alguns comentários, principalmente incentivado por esse gabinete paralelo ou gabinete do ódio, como as pessoas costumam dizer. Essa criminalização da política. E como diz a frase que o Cláudio tem na parede, fora da política não há solução. Eu gostaria que o Cláudio refletisse um pouco sobre essa frase porque ela é muito importante no momento como nós estamos vivendo agora. e que de uma certa forma com essa CPI 2022 já foi colocado na pauta. Cláudio. Bem, Franklin, só registrando que essa frase aqui atrás é por conta do meu canal do YouTube e do meu podcast que tem exatamente esse nome aí fora da política não há salvação. Você já faz a sua publicidade. Você me levantou a bola e eu vou aproveitar para fazer uma propaganda e convidar aí quem nos ouve para seguir o canal e ouvir o podcast. Mas enfim, eu vou até responder a sua questão explicando por que eu adotei esse nome. Porque nos últimos anos a gente tem visto não que isso seja uma completa novidade, mas a gente viu talvez com uma força mais específica essa ideia de que é preciso negar a política, de que quem não é político é gestor, é melhor, quem não é político é outsider, é melhor. e na realidade a política é primeiro, eu vou começar do mais simples, uma atividade profissional, quem se dedica à política o faz como representante, eleito, tudo mais, em tempo integral, ninguém faz política como hobby e consegue, por exemplo, ganhar uma eleição e depois governar e atuar no legislativo, aquilo demanda um tempo integral e isso é que faz aquilo ser uma atividade profissional, essa divisão social do trabalho se reflete aí também, o que não quer dizer evidentemente que cidadãos também não façam política, não participem, não vão às ruas, mas de uma outra maneira, então essa negação da política passa muitas vezes por essa negação da própria política como profissão que me parece um erro, uma ingenuidade, um equívoco, inclusive, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, não existe possibilidade prática de negar a política e resolver problemas da sociedade, porque os problemas da sociedade só são resolvidos politicamente, eles precisam ser enfrentados politicamente, eles passam por uma discussão que é de natureza política, os interesses que estão em disputa são uma parte legítima do jogo político, não dá para imaginar que todo mundo vai à política apenas pensando no bem comum, vão também pensando nos seus interesses pessoais, de grupo, e a questão é permitir que isso se resolva na competição política democrática. Então, na verdade, a ideia é, não é negando a política, bancando avestruz, enfiando a cabeça no buraco e fingindo que ela não existe, que os problemas vão se resolver, mas é, na prática, lidando com ela, é enfrentando os problemas, que ela produz e utilizando a política para resolver esses mesmos problemas. Esse é o sentido. E a gente vê a consequência de acreditar na antipolítica. É o que leva, por exemplo, a um fascínio com o Bolsonaro ocupar a presidência da República, porque acham que ele é um antipolítico, que ele vai resolver os problemas com base no quê, então? Com base na vontade pessoal, com base nas bobagens que diz, com base em ser um messias, ou um falso messias, ou algo do tipo? Evidente que não. Esses problemas só podem ser resolvidos mesmo politicamente. Aldo? Bom, eu concordo inteiramente com o Cláudio, que você veja o seguinte, quem foram os principais antipolíticos? Foram políticos pilandras, que eram políticos e são políticos, o Bolsonaro ficou 28 anos como deputado federal e não produziu nada, uma família que se locupletou corrompendo, corrompendo seus gabinetes com as famosas rachadinhas e outros negócios escusos, e essa família chegou ao poder em nome da antipolítica e em nome do combate à corrupção. É um contrasenso absurdo completo. Quantas pessoas, quantos políticos foram nas manifestações contra a Dilma vestindo camisa verde e amarela e hoje estão respondendo processos de corrupção. Então, essa que é a realidade, quer dizer, os políticos demagógicos, os políticos criminosos, eles são os maiores combatentes contra a política e são também os maiores combatentes contra a corrupção. O governo Bolsonaro está afundado na corrupção. Veja até que tem um orçamento paralelo que envolve 3 bilhões é um roubo do dinheiro do povo para comprar o Congresso para fazer demagogia política e para fazer negócios escusos. Então, a sociedade tem que prestar atenção para essas situações. Evidentemente que eu não isento também quem tem, quem deveria ter responsabilidade maior, porque eu penso que, por exemplo, as periferias foram abandonadas pelos democratas, pelos políticos de esquerda e assim por diante. Então, ali acontece de tudo. Veja que, por exemplo, ontem o gênero, alguma coisa assim, um parente do bispo Edir Macedo pediu o dinheiro da contribuição, como é que é o nome? Do auxílio emergencial. Do auxílio emergencial para a igreja. Isso é inaceitável, gente. É inaceitável. E muita gente que defende a democracia, os direitos e o cidadão não confronta esse tipo de coisa por mero interesse eleitoral, que eu chamo de eleitoralismo. Então, eu acho que a gente tem que ter uma política mais forte de combate, mais forte de indignação com toda essa confusão política que está instaurada no país. Se a gente não fizer uma política mais combativa, mais séria, mais contundente, mais indignada, eu penso que esses antipolíticos que são políticos vilântrias e corruptos vão continuar triunfando. Nós não podemos mais aceitar naturalização de crimes, naturalização da antidemocracia e naturalização da política de morte que está instalada no país. Nós estamos caminhando para o final do programa, correu rápido o tempo aqui e eu queria um destaque final de você, Franklin. O Aldo lembrou das manifestações contra o governo que ocorreram há duas semanas atrás. Eu queria uma opinião sua sobre a cobertura da grande imprensa. Muito jornal, muita emissora, nem deu um destaque devido à importância das manifestações contra o governo federal. É verdade, João. Eu quero fazer aqui rapidamente duas comparações históricas. Lá para trás, quando teve a queda da ditadura, com as diretas já, de uma certa forma, que acabou antecipando o fim da ditadura militar, muitos veem também não entraram imediatamente na luta, mas depois a própria pressão popular fizeram com que esses veículos entrassem e começassem a trabalhar para que isso acontecesse. O mesmo a gente viu também no impeachment da Dilma, que aí sim, todos entraram, rapidamente se engajaram nessa luta para derrubar a Dilma. Eu acho que o que aconteceu é que apenas a Folha de São Paulo, vamos colocar aqui, não que ela seja também o o baluarte, mas enfim, ela pelo menos fez, nesse fato histórico, fez o jornalismo como deve ser feito, noticiou o que realmente aconteceu, os outros ficaram muito timidamente, não aprofundaram a informação. Como disse o Aldo, eu acho que a partir do momento que novos movimentos aconteçam, os veículos de comunicação vão ter que admitir e noticiar que realmente a manifestação aconteceu. aí acho que é um passo para começar a implantar ou para, digamos, formular o impeachment do atual governo. Para fechar o nosso programa, um minuto para cada convidado nosso, nós temos um projeto importante, comece com você, viu, Cláudio, nós temos um projeto importante no observatório que é refletir sobre a pós-pandemia. Nós estamos vendo uma CPI que foi o tema do programa de hoje, nós temos uma postura de um governo negacionista, como você vê o Brasil na pós-pandemia? Olha, eu acho que o principal problema para nós não é só no pós-pandemia, mas é sobretudo no pós-Bolsonaro, a partir de 2023, ele não sendo reeleito, é um processo de reconstrução nacional. Nós estamos num país que tem sido destruído por esse governo. A pandemia e a incúria do governo que produz tantas mortes na pandemia é mais um aspecto desse problema, é a eliminação de vidas. A gente vai passar, e a gente já sabe disso, de meio milhão de pessoas mortas no país e continuará subindo. Ontem mesmo, a minha família perdeu uma pessoa para a Covid, uma pessoa de menos de 50 anos, primo da minha esposa que morreu de Covid, no corredor da UPA, porque não tinha como ser atendido. Então, é esse o país que o Bolsonaro vai nos legar, é um país de morte, mas ele não só mata pessoas, ele destrói instituições, políticas públicas, condições de convivência. Então, a gente vai para o pós-governo e para o pós-pandemia como um país devastado por uma guerra, que precisa reconstruir praticamente tudo. É esse o pós-pandemia e é esse o pós-Bolsonaro. Aldo, qual é a sua principal preocupação no pós-pandemia? Bom, eu, politicamente, também vejo a necessidade de uma reconstrução do país, mas eu fico preocupado com qual o sentido dessa reconstrução. Porque eu lembro o velho Raimundo Faoro em Donos do Poder, quer dizer, em todos os momentos críticos do Brasil que se exigiam mudanças significativas, aconteceu a famosa transição transada. O que é a transição transada? As elites dominantes anteriores que mantinham um estado de iniquidade, de pobreza, de exploração, continuaram no poder. Então, o que vai acontecer? Como é que vai ser essa eleição? Que conformação de alianças vão se constituir? Com que programa vai ser reconstruído o país? E quem serão os destinatários das melhores, das maiores atenções desse programa de reconstrução? Então, eu fico muito preocupado com isso, porque se a gente não prestar atenção, vai ser uma nova transição transada como tudo que foi feito nesse país. Então, eu acho que quem percebe que esse país não tem futuro, se nós ficarmos com programinhas sociais que são necessários e assim por diante, programas compensatórios e tudo mais e tal, mas que nós precisamos remover as instituições que instauraram, mantém a iniquidade de uma desigualdade profunda e brutal no país, então, eu não fico muito esperançoso, não. mas nós temos que cobrar um programa radical de mudança das estruturas que são as causas das iniquidades do país. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Aldo Fornaziele, cientista político e professor da Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Claudio Couto, doutor em Ciências Políticas pela USP e professor da FGV São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira às 9 horas acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa Panorama da Covid-19 no Brasil. Não perca. E ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.